Olá, você está no canal NaEco. A cidade de Nova União, sua história, mapas, população e produção é o tema deste vídeo. A distância de Nova União para a capital Belo Horizonte é de 65 quilômetros e o acesso é pela rodovia BR-381. Na história do município, consta que o primeiro nome de Nova União foi viúva. Uma referência usada pelos tropeiros de uma estalagem administrada por uma viúva, onde eles podiam pernoitar, alimentar, descansar seus animais em bons pastos e comprar materiais para seguir viagem. Em volta da estalagem foi crescendo o povoado da viúva, onde foi construído uma pequena capela dedicada a São Sebastião, em um terreno doado pelo proprietário daquela fazenda e primeiro morador da região, Sr. Carolina Rodrigues Machado, até que o povoado da viúva foi transformado em distrito do município de Caeté. Nova União também já se chamou Nova União de Caeté e José de Mello. Nova União de Caeté e José de Mello Em 30 de dezembro de 1962, se emancipou com o nome de José de Mello e em 16 de dezembro de 1987, passou a se chamar Nova União. A cidade é banhada pelo Rio Vermelho, que pertence à bacia do Rio São Francisco. Os municípios confrontantes de Nova União são Itabira, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas. Nova União faz parte do Circuito da Serra do Cipó, Circuito da Cachaça de Minas e do Circuito da Estrada Real, com muitas alternativas de atrativos naturais, como Cachoeira Alta e Cachoeira do Baú, entre muitos outros. Nova União tem outros povoados e Nova Aparecida, que fica bem na margem da rodovia BR-381 e, por isso, é frequentemente confundida com uma sede do município de Nova União. A agropecuária em Nova União também contribui consideravelmente para a economia do município, produzindo banana, café, milho, frutas, leite, peixes e mel, entre outros. Se você é da região e quiser corrigir ou adicionar alguma informação, use a sessão de comentários. Você pode também escrever sobre o seu restaurante, pousada ou produtos que os nossos espectadores possam precisar em suas visitas. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Agradeço a sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho